Hoje é dia de café da manhã, né? Com o nosso telespectador. Fred Silveira já está pronto para ir para a casa de alguém. Será que ele já pegou as delícias na delicata? Hum, melzinho do lado desse pote aí de creme de avelã. Isso aí num pãozinho. Fred Silveira, que delícia! As lombrigas chegam a dar nó aqui, ó. Bom dia! Bom dia, Manuela. Bom dia também para você que está nos acompanhando. E claro, como toda sexta-feira, eu tenho que começar fazendo figa para você, né? Porque eu chego aqui, Manuela, é impossível não salivar. Eu até achei uma xícara para você tomar o café. Essa é boa. Já na próxima sexta-feira eu vou levar para você. Olha o tamanho dessa xícara aqui. Imaginou, minha irmã, botar isso aqui tudo de salgadinho para nós levar? Eu já pensei que foi outra coisa para levar de salgadinho, ó. Ô, Fred, a gente une o útil ao agradável. Pode falar, estou te ouvindo, Manu. Você chega com ela cheia de salgadinho e depois deixa ela aqui para eu tomar meu café. Porque o tanto de café que eu tomo, capaz que enche uma dessa aí num dia, viu? Exatamente. Exatamente. Agora, deixa eu te mostrar aqui essa variedade, porque toda vez que a gente vem tem novidade, que tem coisa nova. Olha isso, cara. Você que está em casa, olha esse pão de manhã. Pode, tá? Isso aqui é bem levinho, pode. Está delicioso. É pão, ele é recheado com ovo, queijo, tomate, azeitona. É aquele café da manhã reforçado, né, Manu? É um xistudão. Rapaz, mas não tem como não salivar, não, viu, Manu? Isso. Agora, Manu, como é que chama isso aqui? Você que morou lá no Pará, lá em Belém, como é que você chama isso aqui? O bicho colou lá. É tapioca, para mim é tapioca. Não é beiju, não. Não, lá no Pará é beiju. Qual que é a diferença da tapioca para o beiju? É beiju isso aqui, oi. Não, gente, para mim o beiju é mais sequinho. A tapioca é quando ela é mais assim, molinha. Não sei. Ah, enrola. O pão enrola é beiju. É beiju, é tudo beiju. Tá bom, tá bom. Isso, quando enrola é o beiju. Agora, o seguinte, mostrando esse buffet, eu vou mostrar para vocês agora o seguinte, uma mesa de pães, porque a gente vai sair daqui agora para ir direto para a casa do telespectador. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês a rainha do pão. Manuela, hoje ela está inclusive paramentada. O que é isso? Tem uma faixa? Olha lá, dá uma mostrada lá atrás. Está toda a mostradinha, Fred. Olha aí, a rainha do pão. Dá uma voltinha, rainha do pão. É, eu gosto é assim, a mostradinha. Olha aí, ó. Rainha do pão já batizada. E hoje, como nós batizamos ela de rainha do pão... Bom dia, rainha do pão. Bom dia, bom dia, Manu. Bom dia a todos, tudo bem? Como ela foi batizada oficialmente de rainha do pão, nós pedimos assim, ô Cecília, faz então a mesa de pães diferentes para que a gente possa mostrar. E aí, Manuela, tem um monte de pão aqui, porque o pessoal acha que pão é um só, mas não é. Todo pão é diferente. Esse que nós estamos mostrando, rainha do pão. É isso aí, é a nossa baguete gergelim preto. Olha que delícia. Pois é, eu nunca tinha visto, não. Tem a baguete de gergelim, de tomate, de alecrim. Nossa, eu amo baguete com gergelim. E essa daqui, ó, essa que ele está acabando de mostrar, é com gorgonzola. E por fora, nós temos amêndoas e a outra, granola. Granola. Olha o tanto que ela é inteligente, né? A rainha do pão, ela sabe o nome dos pãos tudo. Agora, esse aqui tem um fator curioso. Fala pra gente, porque esse aqui é um pão francês, só que não é um pão francês convencional. Não, esse aqui eu vou contar a história desse pão. Meu pai falou pra mim assim, filha, divulga o pão, porque a vida toda eu gostei muito de pão, né? E quando tinha a minha avó, ela mandava eu ir na padaria e a gente ia comprar o pão francês família. Por quê? Porque isso aqui dividia com todos os netos, os filhos, os netos, né? Isso era quando você era lisa, né, irmã? Faz tempo, né? Passou, essa fase passou. Mas olha... Mas é um pãozão, né? Isso, eu vou voltar com a tradição do pão família aqui na Delicata, a pedido do meu pai, né? Que a gente ia lá na... a gente morava lá em Campinas. 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 Era uma cidade na época. Aí a minha avó mandava eu ir na padaria e eu gostava de comprar, pegava ele quentinho. Ó, agora me conta a história, por que é que eles são coloridos esse aqui? Ah, esse aqui é o pão. Os pães batizados a rainha do pão. Fizeram um aniversário pra rainha do pão e batizaram esses pães aqui. Esses pães são vendidos em aniversários, em bufês, para fazer o sanduíche. Então ele tem de todas as cores. A criançada adora, adora nas festas de aniversário. Agora deixa eu contar um segredo pra vocês. Vem aqui, Bradoque, do lado de cá. Sabe por que é que ela devia esses pães tudinho? Porque botaram a cola pra ela que eu não ia me der. Ó aqui, ó. Ela falou assim, Luciana, eu não consigo enxergar não. A Luciana foi botou os nomes, olha lá. Você de casa acha que ela sabe o nome dos pães, é mentira. Ela não sabe. Ó aqui, ó. Bosta aqui outro, ó. Ó aí, ó. Botou a cola nos pão tudo. Aí fica fácil. Não, mas só colocou isso aí. Mas não deu nem pra me ler, porque eu não dá pra enxergar com a câmera. Tá na minha empresa. Coitada. Ó, Manu, vou fazer o seguinte. Nós estamos indo pra casa do telespectador, mas pra encerrar, eu quero dizer pra vocês que hoje tem festival de pastel com... Caldo de cana. Nas três unidades. Isso, a partir das 15 horas, pastéis recheadíssimos com os nossos recheios e pra acompanhar o caldo de cana. Na tarde de hoje, em qualquer unidade que você for. Agora o seguinte, a gente vai encerrar por aqui, mostrando essas delícias. Estamos indo pra casa do telespectador ao vivo a partir de agora. Agora você que tá em casa... Olha aí, isso. Corta, irmã, pra eu saber se é bom esse negócio. Nossa, não. Eu posso molder? Pode. Aí não, aí é judiação. Olha só que delícia. Quer ver, pegar e comer o negócio? Manu, tchau, meu amor. Beijo pra você. Rainha do Pão, dá tchau. Tchau. Beijo pra vocês. Ai, que delícia. Vão dar de comer um pãozinho desse, hein? Imagina ele quentinho com manteiga. Aquela manteiga que você passa, ela escorre assim. Bom demais. Agora fala sério, gente. Parcel com caldo de cana. Vocês já imaginaram? Hã? Deu vontade aí? Ai, ai, ai. Que delícia. Obrigada, Fred. Vai seguir pra casa do telespectador. Esses pães aí a meninada realmente adora, viu? Faz mal festa. 7 e 10 da manhã.